Todo mundo comendo Não, tia, já foi um minuto Tô tirando a foto Esse aqui é de quem? Aqui, é vídeo Vergonha de que, menina? Não consegui carregar É um pedaço de copo Aí, eu tiro a foto aí Olha o outro comendo, igual um leão Mas eu? Eu, tia Ele falou que você não pode postar Eu não posto nada Aí, eu gosto de fazer isso Aí, eu vou sair Agora, eu vou fazer o meu irmão Com o homem de casa Vai, vai, vai Tira o cabelo da frente Quem é mesmo que não queria comer Cadê o que não queria comer Que tava com vergonha Olha onde ele sentou É você que tá com vergonha, né? É o Gil Você tá com vergonha, né? Não queria comer, não, né? Aqui, pastor Não queria Você tá com vergonha Você tá com vergonha Então, tio E aí, você tá com vergonha